Hoje eu vou mostrar pra vocês a novidade no ônibus. Olha, primeiro, essa parede que o Chuchu terminou. Não é, Chuchu? Chuchu falou que é. Dentro do banheirinho, a gente usou a coberchapas. Essas placas aqui de ACM. Olha como ela vem. Vou mostrar pra vocês. Quer ver? Vou dar uma puxadinha aqui. Vamos ver se consigo. Ó, ela vem assim. É uma placa super fácil de utilizar. Ai, que sonho meu colocar ACM tudo aqui no teto do meu ônibus. Nossa, ia ser da hora. As placas de ACM, a gente acabou utilizando nessa parte baixa aqui, onde vai molhar bastante, que é essa, essa e ainda a gente vai colocar aqui. Talvez ali, ó, no teto, a gente também vai tentar colocar uma plaquinha de ACM. Vamos ver se vai dar certo. As laterais do banheirinho, da parte baixa pra cima, a gente também colocou as pastilhinhas. Olha que bonitinho. Mas aqui ainda eu tenho que tirar o papelão. O Chuchu ainda vai ter que fazer o rejunte. A hora que vai ficar pronta, eu mostro pra vocês. Cada conquista tem que ser celebrada. E outra novidade aqui no ônibus é o nosso fogãozinho. Dá uma olhada aqui, bonitinho. E a gente vai estrear ele agora.